Olá gente, beleza? Eu sou o Raja, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje temos um vídeo, uma notícia, talvez, um rumor, na verdade, meio legal, se for verdade, meio legal, que é que Demon's Souls pode estar sendo, rolando um remaster aí para o PS4, talvez um Demon's Souls pro PS4. Eu já estou, particularmente, semi-munido com esse negócio de rumor, então eu não crio aquela expectativa lá em cima, mano. Eu já me estrambelei muito com a expectativa do Bloodborne 2, então eu fico ali, mais ou menos, eu tento ter uma visão crítica. Mas, será que realmente está vindo? Será? Qual que são as chances de vir um remaster aí de Demon's Souls? É plausível? Vamos ver, vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso, do que eu acho e se realmente pode vir um Demon's Souls ou não e por que que estão falando desse rumor, justamente, que está vindo um Demon's Souls aí. Então, antes de começar o vídeo, likezão, se inscreve aqui no canal muito rápido e eu espero que vocês não estejam ouvindo um maldito pagode aqui do lado, que está tocando um pagode aqui em frente de casa e, às vezes, varam o som pela janela, embora esteja bem baixinho, talvez seja o suficiente para alguém ouvir. Então, se tiver algum pagodinho aí, ignora, eu vou tentar colocar até música de fundo aqui, que eu acho que vai abafar. Mas, enfim, vambora. Gente, salve a outra palavra aqui que eu estava editando aqui rapidinho. Eu quero dizer para vocês que eu vou fazer uns sorteios de jogos lá no Insta. E no Twitter também, eu vou, de vez em quando, eu vou lá nos stories e jogo uma aqui. Por exemplo, eu estou com o Gears of War para jogar lá. Então, o galera que quiser, vai ter outros jogos. Então, o link está aí. Tem na descrição o Twitter e o Instagram, ou está passando aqui embaixo. Então, me sigam lá, beleza? Me ajuda a chegar. Eu quero chegar a 10k no Instagram lá, porque eu preciso daquele negocinho de jogar o link para cima lá. Então, me ajuda, beleza? Bem, gente, a notícia é mais ou menos o seguinte. Tem um cara chamado Colin Moriarty, que eu não conhecia, mas parece que ele é um ex-diretor da IGN. Então, parece que tudo o que eles falam aqui é que ele tem um contato muito próximo da Sony. Então, ele provavelmente tem informações lá de dentro importantes. Ele participou de um podcast chamado Sacred Symbols, a Playstation Podcast. E foi aí que ele falou, ou deu a ideia, né, de um possível remaster de Demon's Souls. Como se ele já soubesse, já manjasse tudo, já tivesse informação lá dentro. E, de acordo com o que ele fala, ele fala que está surpreso, porque ele achou que o jogo ia ser mostrado no State of Play. Que foi o último que teve aí da Sony, que mostrou The Last of Us, por exemplo. Ele achou que seria mostrado nesse State of Play, mas não foi mostrado. Será que é porque já ia mostrar The Last of Us 2? Aí eles guardaram uma coisinha melhor para o próximo não ficar sem nada? Não sei. Mas ele falou mais ou menos isso aqui, ó. Existe um game em particular, uma remasterização, que está vindo para o PS4. Eu pensei que ia ser anunciado na State of Play, mas não fizeram. Eu não sei o que estão esperando nesse caso. Vamos dizer que apenas, vamos dizer apenas que as almas ainda estão queimando. Bem, Almas Souls foi bem, parece muito, né, que ele quis falar isso. Ou se, ou deu muito a entender isso. Não sei se foi a intenção dele. Mas se não foi, ele fez milhares de fãs acharam que um Demon's Souls está vindo por aí. Por causa desse quote aí, dessa palavra que ele falou. E, bem, vamos falar de por que pode rolar e por que não poderia rolar, talvez, um Demon's Souls Remastered. Bem, primeiro que o Miyazaki, diretorzinho de Demon's Souls, ele fala que tem um mal entendido, né, nas entrevistas que as pessoas falam de remake, remaster, que ele fala que não é propriedade da From Software em realizar um remaster, um remake de Demon's Souls. Ele fala que não está nem interessado porque ele está focando em outros projetos. Se eu não me engano, ele estava, nessa época, ele estava fazendo Sekiro, ou não sei se já era o All The Ring, mas que ele não pretendia voltar para o Universo Souls com um remaster, por exemplo. Então, né, ele falou que se fosse feito um remaster, um remake, ficaria a cargo aí de uma outra empresa, de uma outra desenvolvedora, que, inclusive, é a que está sendo cotada aí para isso, é a Bluepoint, que fez o Shadow of the Colossus, por exemplo. E, bem, Bluepoint, pelo menos Shadow of the Colossus, é um ótimo jogo e é um ótimo, um dos melhores remasters que eu vi. Então, se for para fazer, que seja Bluepoint, eu acho que seria interessante. Mas ele fala o seguinte, quando o Demon's Souls saiu, gente, o Demon's Souls, ele era um jogo que não tinha nada, era merda no mercado. Era um joguinho difícil de RPG, que não era um jogo totalmente incrível, assim, que eu posso dizer assim, incrível que eu falo em quesito gráfico, design, um jogo com muito orçamento. É, encontrei a palavra, um jogo com muito orçamento. Era um jogo arriscado, como sempre a FunSoftware faz jogos arriscados, e que poderia dar certo ou não no mercado. Era um jogo de ação de RPG difícil, com a temática de Demon's Souls que Demon's Souls é. E aí, por isso, foi difícil achar até distribuidora para o jogo. Então, nesse caso, o Demon's Souls, ele é distribuído, acho que é no Japão, pela Atlus, pela Sony, aqui no Ocidente, e na Europa, é distribuída pela Bandai. Então, são três distribuidoras que controlam a propriedade intelectual de Demon's Souls em cada região. Então, isso aí pode ser uma das coisas que dificultam muito sair um remaster, não ter saído um remaster até agora, muita gente querendo por causa disso. Porque eu não entendo 100% disso, mas eu acredito que se for para fazer um remaster, por exemplo, a Sony teria que pagar royalties para Bandai e para Atlus para poder fazer. Então, talvez possa ser que esse dinheiro tenha que ser dividido na região que o remaster saiu. Pode ser que ocorra isso. Então, isso pode ser uma burocracia desgramada, pode ser, às vezes, não tão lucrativo assim. E aí, eles falam, pô, não vale a pena. Ou demorou tanto para rolar a negociação que agora, no fim de geração, vai sair essa bagaça. Será? É um dos poucos remasters ali que falta para sair. Remaster não é uma parada muito difícil de se fazer. Geralmente, é muito pouco orçamento para um retorno muito grande. Então, vale a pena. E eu falo isso agora porque, hoje em dia, vale a pena porque a gente viu o sucesso que é de Monsoulos. Então, não é igual ali no início. Tinha Dark Souls 1? Fez sucesso? Fez. Sim, bastante. Cresceu ali, depois de um tempo, etc, blá, blá. Mas, depois que saiu o 2, o 3, Sekiro, a galera viu que a força que a Fun Software tem hoje no mercado e o reconhecimento que ela tem no mercado e o potencial que ela tem de vender jogo no mercado, mano. Sekiro está aí para provar isso, que foi uma aposta diferente deles e vendeu muito. Então, eles viram aí e falaram, vamos fazer o remaster legal aqui, meus amigos. E aí, pode ser que saiu o remaster. Mas, bem, eu acho que a gente talvez só vai descobrir na próxima State of Play, que eu não sei nem se tem data. Se tiver, eu vou pesquisar e coloco aqui embaixo. Pode ser que apareça alguma coisa, se for realmente um Demon's Souls Remastered. Mas, esse cara aqui parece que ele tem contatos ali bem próximos da Sony. E parece que ele sabe de alguma coisa que vai ser anunciada mesmo. Vamos ver. Vamos torcer para isso. Mas, falando é aquilo, né? Eu não consigo ter aquela hype gigante, 100% de certeza que está confirmado um Demon's Souls Remastered aqui, vai vir para o PS4. Não. Primeiro que eu... Se eu fosse a Sony, já está saindo o PS5. Eu deixaria, particularmente, para sair um remasterzão para o PS5. Porque ajuda nas vendas, querendo ou não. Ajuda nas vendas de Demon's Souls para o PS5. Mas, tem toda a questão do... Da retrocompatibilidade que pode vir para o PS5. Então, talvez lançar para o PS4 já seja a mesma coisa que sair para o PS5 de Demon's Souls Remastered. Aí, eu não sei. Mas, eu, se fosse a Sony, eu lançaria para o PS5 um remastered. Entendeu? Então, talvez... É por isso que eu ainda fico um pouco pé atrás. Pode ser que seja algum outro jogo? Pode ser. Tem vários jogos aí que podem ser sendo feitos no remastered. As almas ainda estão queimando? Talvez nem todo jogo tenha alma. Mas, pode ser a forma de dizer também. Mas, bem. Vou tentar pensar positivo. Vou torcer para, de fato, ser um remastered. Eu tenho o PS3 aqui e o motivo de eu ter o PS3 foi para jogar o Demon's Souls. Depois, eu peguei para jogar alguns outros jogos. Mas, ele está meio que pegando poeira aqui. Inclusive, eu tenho que jogar o Draken Guard dele. Mas, ele está aqui pegando poeira porque eu, basicamente, peguei o PS3. Eu tive Xbox 360 a geração toda. Mas, eu peguei depois para jogar simplesmente o Demon's Souls. Que eu saí nem live aqui nos primórdios do canal. Então, vamos ver. Espero que venha um remaster. Se vier um remaster, expectativas para o remaster. Bonito. Shadow of the Colossus padrão. Por favor. Cara, Shadow of the Colossus é muito bonito. O remaster é show de bola. Tomara que venha desta forma do Shadow of the Colossus. Se vier, estamos felizes. Se não vier, é Demon's Souls. É Demon's Souls e está aí. E, bem. Eu acho que é só isso. Deixa aqui nos comentários aí. Se vocês têm alguma outra opinião. Alguma coisa que eu deixei de comentar. Que possa ligar esse cara aqui. Eu não conheço muito bem esse ex-diretor da IGN. Eu não sei qual é a força dele lá dentro da Sony. Nem nada. Eu dando uma olhada aqui no Twitter do cara. Eu descobri que o cara é um capizão. Então, se vocês tiverem alguma coisa aí. Para acrescentar sobre esse carinha aí. Esse Colin Moriart. Vocês me avisem. Eu vou até pesquisar um pouquinho. Para ver se ele já não falou de alguns outros rumores. Ou algo do tipo que se provou falso. Para ver se ele tem algum contato mesmo. É importante pesquisar. Mas, pelo menos, dessa vez. Não é um cara aleatório. Que surge num fórum falando. E começam a espalhar rumores. Que vai sair Bloodborne. Vai sair de Monsoulos. Porque isso toda hora acontecia, mano. Um cara chegava no fórum e falava. Eu tenho informação. A gente não sei o que. Bloodborne 2 vai sair. Aí, todos os sites de notícias replicavam. Como se fosse. Oh, meu Deus. O Bloodborne. Não. Pelo menos agora a gente tem uma... Uma fonte mais válida. A princípio. Para a gente poder tentar saber. Mas, bem. É isso. Então, o vídeo. Eu acho que eu até enrolei muito aqui. Sem querer. Mas, peço pertão. Mas, eu queria falar tudo aqui. Sobre o que eu acho. Não só sobre a notícia. Mas, sobre se ele pode vir realmente ou não. E quais as dificuldades disso virem a ser feitas. Eu sou muito fã da franquia. Todo mundo sabe aqui. Então, eu quis analisar por completo. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem ficou aqui até o final. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal. E qualquer informação nova. Qualquer notícia nova de Monsoulos. Se anunciar o de Monsoulos. Eu vou ser. Uma hora depois. Provavelmente. Vai ter vídeo meu aqui. Postando. Falando sobre o de Monsoulos. Então, vai ter notícia fresca. E se anunciar de fato alguma coisa. Mas, vamos ver como é que vai ser. Então, é isso. É nada. Um grande abraço. Beijos. Fui. Já me despedi 50 vezes. É nóis. Tchau. Fui. Fui.